Eu sou Florbel Oliveira, sou licenciada em Economia por esta Academia. Foi aqui que eu encontrei inspiração para me dedicar à gestão numa ótica de recuperação. Passei pela banca, portanto, foi através do Gabinete de Apoio às Saídas Profissionais desta Universidade também que iniciei a minha vida profissional. Imediatamente percebi que não era na banca que deveria estar, não era na banca que me sentia feliz, em pleno. E passei, de facto, a estar do lado do devedor e percebi que, de facto, a generalidade das famílias e das empresas, quando recorre a crédito, tem muito pouca informação. E, portanto, vi nesta área uma área inovadora, uma área diferente e, portanto, especializei-me no aconselhamento às famílias. Sou comentadora de televisão, tenho uma rubrica que já dura há cinco anos no Queridas Manhãs, na SIC, caso que me recebeu muitíssimo bem, apesar de ter trabalhado também na RTP e na TVI. Colaboro também com a imprensa escrita e sinto-me uma mulher muito feliz naquilo que faço. Não seria a pessoa que sou hoje, de todo, se não tivesse estudado aqui. Considero que o meu caráter granítico, revestido de pragmatismo e de frontalidade, o adquiri aqui. Adquiri o aqui através das pessoas que me ensinaram, das pessoas que me deram ferramentas para depois fazer acontecer no terreno. E, de facto, tenho nas pessoas que me deram as suas disciplinas, que me deram ensinamentos, que vão para além do bybook, que vão para além dos livros, para além dos arquivos técnicos, mas que me inspiraram também pela sua forma de estar e de ser na vida e nos negócios. Isso, sim, é uma fonte de inspiração. E, portanto, tenho a agradecer a esta Universidade. Voltei cá, um bocadinho mais madura, com mais experiência de vida, mas ainda com muita vontade de conviver com estas pessoas e de aprender com elas, já tendo outra bagagem que, naturalmente, adquiri ao longo da vida. Eu aconselho esta faculdade, esta Universidade, porque foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu estudei com pessoas que são, de facto, as melhores, pessoas que nos dão mais do que aquilo que os livros traduzem e este sol com ar de frio, estes pequenos sítios que são de calor humano, que são aqueles sítios onde nós convivemos e onde nós partilhamos as nossas experiências com outros estudantes de outros cursos. Esta Academia que é tão diversificada pelos diferentes cursos e, portanto, isto, sim, fez-me uma pessoa absolutamente diferente e feliz, sem dúvida. E, portanto, só posso aconselhar a que venham cá fazer a vossa licenciatura e tomar conhecimento daquilo que eu vos digo que foi, de facto, uma experiência de vida e que jamais esquecerei.